Bom dia a todos, parceiros da Rede Sentinela. Estamos hoje para um dia muito bom para nós. Honrados em termos a presença do nosso diretor-presidente, Antônio Barra Torres, que fará uma fala para nós, para a Rede Sentinela. Estamos comemorando 20 anos da Rede. Trabalho que a maior parte dos participantes que estão nos ouvindo e nos vendo fizeram parte dessa história. Estamos com a nossa gerente-geral, Cássia Rangel Fernandes, o nosso gerente Leonardo Leitão, gerente da Rede Sentinela, e a Márcia Gonçalves, que é a nossa assessora na DIRI 5, que é a diretoria que faz toda a gestão das áreas de monitoramento. Bom dia a todos. Cássia, passo a palavra a você. Olá, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Gostaria de dar essas boas-vindas aí, em nome do diretor Daniel Mireles, da quinta diretoria, e agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo, em especial a participação do doutor Antônio Barros, nosso diretor-presidente, que veio aqui agraciar a nossa abertura e trazer uma fala de boas-vindas. Então, agradeço a todos, a todos os colaboradores aí da Rede Sentinela, e é com muito orgulho que a gente vem aqui para comemorar esses 20 anos da rede. agradecer ao Leonardo, né, o nosso gerente, todo o apoio da DIRI 5 e ao nosso palestrante de hoje, que vai nos trazer importantes palavras para que a gente possa avançar aí nos desafios da rede. Então, por favor, diretor-presidente Antônio Barra Torres, a palavra é com o senhor. Muito obrigado, Cássia. A honra é minha. A honra é minha de ter sido convidado. Eu agradeço ao diretor Daniel pelo gentil convite. E eu estava aqui pensando um pouquinho, antes de a gente iniciar, que muito pouca coisa dura 20 anos. No mundo, de maneira geral, não é só no Brasil, não. Então, quando uma instituição, um evento, um advento, uma ferramenta, um método, ele dura 20 anos, é porque ele passou por 20 anos de provas, passou por 20 anos de aprimoramentos, ele se tornou melhor, se tornou mais forte. E a rede que nós estamos tratando aqui hoje, ela tem uma missão extremamente nobre, extremamente importante, e duas décadas de evolução. Que coisa boa, né? Então, eu fico muito feliz por esse convite. Eu estava temeroso de não conseguir, de ter que gravar, mas eu acho que, como sempre, Deus não falta, e as coisas se encadearam de maneira que eu pudesse estar aqui com vocês e com todos aqueles e aquelas que estão sintonizados conosco pelas plataformas digitais. Esse projeto, ele começa realmente com os hospitais de grande porte, principalmente hospitais universitários, isso lá nos idos de março de 2002, e veio se consolidando numa missão que, para nós, ainda é um desafio muito grande, que é justamente a vigilância em saúde no pós. Não é fácil, não. E, seguramente, com todo esse empenho que a gente tem tido, no sentido de mostrar e convencer as autoridades da gestão federal que o concurso público, para nós, é essencial, e ele vai sair, ele vai sair, eu tenho certeza que ele vai sair a curto prazo. Nós vamos poder, entre outras frentes, fortalecer também a nossa rede Sentinela. Lembrando que é uma participação voluntária, e, justamente, na base do voluntariado, a gente tem a certeza da fidelização daqueles que se juntam a nós, porque, obviamente, nada os obriga a isso, mas é o entendimento da importância desse projeto, por assim dizer, obtendo e compilando a maior parte das informações sobre efeitos adversos, que é passível de ser compilado, e a gente, daqui a pouquinho, vai citar os números, trabalhando também na divulgação de todo o sistema de notificação, através do nosso Notivisa, o gerenciamento dos riscos em saúde, e, é claro, apoiar também estudos e a própria educação continuada. Tudo aquilo que tem educação no seu bojo realmente tem chance de durar 20 anos ou muito mais, porque é a garantia do futuro, é a garantia da perpetuação daquele esforço, daquela intenção. Citar, conforme eu pude obter de dados aqui sobre a rede Sentinela, a premiação em 2006 no 11º concurso de inovação na gestão pública, já foi logo um dos marcos numa fase muito terra, considerando que essa consolidação ela data de março de 2002, então, com quatro anos, a gente já consegue uma premiação importante como essa. A produtividade científica intensa, já que entre 2012 e 2021 foram 357 seminários dentro do programa Sentinelas em ação com o público de mais de 1.200 participantes ao vivo por ano. Isso é uma marca superlativa, uma marca superlativa de que a receita do bolo produziu um bolo muito nutritivo, muito bom no campo do conhecimento e foi desejado e foi consumido, por assim dizer, por uma parcela muito importante de pessoas. Em 2019, a Rede Sentinela foi tema central da revista Vigilância Sanitária em Debates, Sociedade, Ciência, Tecnologia, e, logicamente, é uma publicação que visa o interesse científico relacionado principalmente com a Vigilância Sanitária. Nesses mais de 20 anos, nesses 20 anos, foram 18 encontros nacionais da Rede Sentinela. É o maior evento e monitoramento de pós-comercialização e pós-uso. A Rede Sentinela, conforme citei antes, ela é a principal fonte notificadora de eventos adversos e queixas, técnicas de produtos utilizados na atenção à saúde para a Anvisa. Um exemplo disso é que, em 2021, essa rede contribuiu com 44%, ou seja, mais de 54 mil notificações de eventos adversos, num total de mais de 124 mil nos sistemas de informação Anvisa, seja um Vigimédio ou Notivisa. Desafios, eles sempre vão existir e aí são vários, alguns são comuns a qualquer país gigante como é o Brasil. Primeiro, a heterogeneidade de cenários. O Brasil é muito grande e, ao mesmo tempo, muito diferente, muito heterogêneo. Isso é assim qualquer país gigante, qualquer país continental como o Brasil, mas não podemos deixar de registrar. A outra questão também que abrange o mundo inteiro é a velocidade com que as novas tecnologias, tanto de informação ou de notificação de eventos, elas vão surgindo e é muito difícil para um país que lida com, às vezes, orçamento ali bastante contado e aí não é nem às vezes, essa é a nossa regra, nós estarmos up to date com a tecnologia. Isso é uma grande dificuldade. Agora, todo o empenho vem sendo prestado por todos os diretamente envolvidos no sentido de melhorar esse processo e conseguir, efetivamente, consolidar uma cultura de segurança, seja através da coleta de informações, desenvolvimento, processos de melhoria e que, dali, se impartam objetivamente para análise e para a ação. Nesse sentido, eu aproveito aqui para cumprimentar todos os envolvidos nesse esforço e aí eu tenho logicamente que citar a nossa Cássia Rangel, a gerente-geral de monitorização, a Márcia Gonçalves também, na assessoria da diretoria número 5, a diretoria que é a diretoria de todos os diretores da Anvisa, hoje, do quadro de cinco diretores, três foram direcimco e eu fui direcimco quando eu cheguei na agência, o que muito me honra de ter essa diretoria no meu currículo. Ao nosso gerente Leonardo Leitão, gerente da rede Sentinela, é claro, o nosso palestrante convidado, Alan Kerr, reiterando que a honra de fato é minha. É muito importante, minha gente, a comunicação qualificada, nós temos a ampla comunicação da agência nas mãos da nossa assessoria de comunicação, que faz um belíssimo trabalho, hoje mesmo estávamos no estúdio da CNN buscando diminuir um pouquinho a ansiedade da população frente a esse cenário recentíssimo da pandemia, quando nós vemos variantes ditas aparentemente não tão agressivas, mas de contrapartida aparentemente também bem mais contagiosas do que as variantes anteriores. Então, a comunicação a gente levar a palavra clara e passível de ser gerida e entendida pela grande população é fundamental. Eu sei que hoje é um fórum científico mais técnico, mais fechado, certamente o nível da comunicação também vai ser mais técnico e mais fechado, mas é sempre uma preocupação bastante importante. É claro, todas as instituições pertencentes à rede de setinela, que têm aprimorado por excelência o ensino e a pesquisa. Se não fizesse outra coisa, por si só, está ligado com o ensino e pesquisa. É algo que, num país em desenvolvimento como o nosso, que ainda precisa melhorar muito o seu IDH, o seu índice de desenvolvimento humano, isso presta realmente um trabalho insubstituível para toda a nossa população. Eu não vou me estender mais, vocês não estão aqui para me ouvir falar blá 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 o dia inteiro, mas não é blá blá blá, não, é uma coisa de coração. Eu me pautei, evidentemente, em subsídios técnicos que vocês também gentilmente me enviaram, como fazem sempre, e dizer que eu desejo a este evento de hoje, o sucesso, ele, claro, já está compromissado com o sucesso, ele vai ser muito bom e eu conclamo a todos, a todas que busquem um sentimento de otimismo, um sentimento de esperança renovada. Nós estamos passando por uma transição no nosso país e o novo sempre traz novas esperanças. Então, temos um aceno de um concurso público a um prazo bastante curto, vamos com certeza conseguir concretizar, sangue novo virá para a nossa agência, pessoas que vão trazer experiências novas, pessoas que vão nos questionar, vão nos obrigar a estudar mais, vão nos obrigar a sermos melhores do que somos hoje e vão garantir, garantir a perpetuação dessa tradição que a Anvisa fez muito antes de eu chegar aqui, quando eu cheguei aqui a obra já estava pronta, que é realmente essa fantástica coletividade de servidores e servidoras concursados que nós temos aqui que fizeram a diferença. isso diminui um pouquinho a nossa tristeza de não termos conseguido salvar 688 mil pessoas apesar de todo o nosso trabalho. Não há lenço, não há abraço, não há calento que cale esse pranto, mas podemos ao menos ter certeza que nós fizemos o melhor como vocês estão fazendo hoje nesta cerimônia muito breve e nesse evento tão importante da nossa rede de sentinela. Um ótimo evento para vocês, um ótimo dia também, que seja realmente muito produtivo. Estamos juntos dentro da medida do possível, às vezes eu me distancio um pouquinho mais por conta da minha agenda, mas eu estou sempre buscando estar presente com vocês que de fato de coração fazem com que a honra seja completamente, totalmente, integralmente, tá bom? Obrigado, gente. Bom evento para todo mundo. Muito obrigada, doutor Antônio. Muito obrigada, doutor Antônio. Barra Torres. Lembro que o doutor esteve conosco no evento da rede do 16º encontro que o senhor chegou em agosto, e em agosto fizemos o 16º encontro e tivemos a honra de tê-lo conosco e sentimos durante todo esse tempo o apoio enquanto na Diricinc e posteriormente como diretor-presidente. A rede científica vem se empenhando nesse período de pandemia, fizemos algumas adaptações, não temos o evento presencial, mas permanecemos com os eventos virtuais e esse evento vem trazer isso, trazer um pouco de técnica e de discussão para essa rede que vem trabalhando arduamente e trazer novos convidados. Teremos durante os cinco períodos, hoje, amanhã e tarde, terça, quinta, amanhã e tarde, e na sexta teremos um convidado de Portugal falando para nós de todo esse processo de lidar com a questão da qualidade da segurança em momentos de crise. Muito obrigada a todos, obrigada ao diretor, vou passar agora para a apresentação do nosso convidado, nosso querido convidado, o Alan Kern, que é um assíduo, colaborador da Rede Sentinela, esteve em vários, esteve nos encontros anteriores e esteve e estará hoje fazendo a fala para a gente de gestão por indicadores para a melhoria do desenvolvimento do processo. O Alan é administrador de empresa, pós-graduado em engenharia de produção e especialista em qualidade e produtividade. Eu acho que o Alan por si só já traz todo esse resumo desse currículo, vou passar a palavra para ele. Muito obrigada. Pode passar a aula. Ok, bom dia para todos vocês. Que alegria poder celebrar esses 20 anos da Rede Sentinela com todos vocês. Então, obrigado, Dolly, obrigado, doutor Antônio Torres e colegas que aqui estão para essa oportunidade de compartilhar o meu conhecimento com vocês e, sobretudo, a confiança no meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Vou compartilhar a minha tela com vocês e assim a gente vai seguindo o roteiro da minha apresentação, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Opa. 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 Vocês estão vendo a minha tela? Está tudo certinho. Está tudo certinho. Está tudo certinho. Ok. Então, o tema central é gestão por indicadores para melhoria do desempenho em saúde. Vou pular aqui a minha apresentação que já foi feita de forma carinhosa pela querida amiga Dolly. e ao final desse bate-papo e eu espero que vocês consigam descrever conceitos e definições, consigam compreender o impacto e o uso da gestão por indicadores para melhoria de desempenho e realizar análise crítica do desempenho. Considerando que o nosso tema central é gestão por indicadores para melhoria de desempenho em saúde, eu vou responder algumas perguntas de cara. O que é gestão por indicadores? Qual o propósito dessa gestão? E o que é melhoria? Quando a gente fala de gestão por indicadores, nada mais é do que uma tomada de decisão fundamentada baseada em métricas, baseado em indicadores. E no nosso dia a dia, nós tomamos várias decisões baseadas em fatos e dados. Quando a gente fala de fatos, eu tenho informações qualitativas, quando eu falo de dados, são informações quantitativas. vamos ver aqui alguns exemplos que a gente usa no nosso dia a dia. Então, tem um aplicativo que ajuda a gente a se locomover na cidade, desviando do trânsito. Esse sistema, ele é alimentado com diversos dados que são processados, analisados, transformados em informação. A gente faz uma decisão de manter a rota ou fazer alguns ajustes se necessário. O que a gente tem aqui, tem um bebezinho com termômetro. O termômetro a gente usa para coleta de dados que devem ser processados, analisados, transformados em informação para trazer uma transformação, um impacto. Então, quando a gente pega o termômetro, a gente vê que está numa faixa, por exemplo, acima de 36.8. Alan, só um minuto. Você está passando sua apresentação? Estou. Ah, está. É porque para a gente está na primeira. Opa, então vamos ver o que está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. para a minha apresentação também não está passando, não. Ela ficou na primeira. Não, não, já tinha passado outros slides. Para chegar. Para chegar. Estão vendo a tela? Sim. Só não em forma de apresentação ainda. Agora sim. Agora sim. Eu estou avançando, vocês estão vendo? Sim, sim, sim. Então, tá bom. Então, aqui era as respostas. Ou melhor, o que eu vou responder, o que é gestão por indicadores, qual proposta da gestão por indicadores e o que é melhoria. Então, estava comentando quando a gente fala de gestão por indicadores é tomar decisão fundamentado em métricas e em indicadores. E todos os dias nós tomamos decisões fundamentadas em fatos e dados. Normalmente a gente fala de fatos são informações qualitativas e dados são informações quantitativas. Eu estava aqui falando do bebezinho que lá está com o termômetro, que é um instrumento de coleta de dados que nós coletamos dados, processamos, analisamos e tomamos uma decisão. Por exemplo, se está numa faixa acima de 36,8, talvez precise de alguns cuidados especializados para amenajar essa situação de febre. Está numa faixa aceitável e eu não preciso fazer nada. Mas entendo que não fazer nada também deve estar fundamentado em fatos e dados. Se a gente tem uma balança, por exemplo, para controlar o nosso peso, a gente vai monitorar, a gente vai acompanhar isso daí. E se o peso estiver tendendo a sair de uma faixa adequada, a gente tem que estudar as causas e mudar os nossos hábitos. Com o semáforo, por exemplo, a gente tem lá esse instrumento que ajuda a gente a orientar o trânsito, o tráfego. E nós tomamos decisões em frações de segundo. Aqui em São Paulo é muito comum, quando pinta o amarelo, o pessoal acelera. Quando pinta o vermelho, o pessoal atravessa o farol. Mas essas decisões são tomadas em frações de segundo. E nem sempre eu tenho todos os fatos, todos os dados necessários para fazer essa decisão ou ainda uma travessia segura. E quantas vezes no dia você olha para o relógio? Quando a gente está olhando para o relógio, a gente está tentando ajustar o nosso movimento e com isso decidir o que a gente vai fazer. Por exemplo, está na hora de acordar e sair da cama, está na hora de ir trabalhar, está na hora de almoçar, está na hora de estudar, por exemplo. Então, aqui nesses exemplos bem triviais, a gente consegue ver como funciona um sistema de medição e análise de melhorias. Então, resgatando o que eu falei, primeiro, a gente coleta dados que devem ser processados e analisados para obter uma informação. Essa informação ajuda a tomar decisão que vai trazer uma melhoria. Importante destacar que os dados envelhecem. Então, nós coletamos dados e fatos que são processados e esses dados envelhecem. Por exemplo, um piloto, ele pode voar agora de manhã com os dados de ontem à noite? Com certeza não, porque esses dados já não representam mais uma realidade. E fazendo contraponto nas instituições prestadoras de serviços de saúde, muitas vezes a liderança, a governança, acaba olhando um painel de indicadores que não representa mais a nossa realidade. Então, nós estamos no mês de novembro, alguns estão vendo os resultados de setembro, alguns estão vendo os resultados de outubro. É um cenário comum, não é a melhor forma, certamente, de fazer gestão por indicadores, mas, infelizmente, é isso que acontece no nosso dia a dia. E, além disso, as instituições nem têm todas as informações necessárias. O que tem, muitas vezes, já não reflete mais a realidade e tem uma quantidade insuficiente de indicadores. Lembrando que é a qualidade do indicador que faz a diferença e não a quantidade. Então, quanto mais, melhor, desconsiderem isso daí, porque isso não se aplica numa gestão por indicadores. E, para a gente alcançar um sucesso sustentado em um ambiente em contínua mudança, e aqui, o doutor Antônio trouxe um pouco disso na fala dele, em um momento incerto, é necessário que as instituições monitorem, meçam e analisem de forma crítica o seu desempenho. Quando a gente fala de monitoramento, envolve a necessidade de verificar, supervisionar ou observar a situação de um processo, de um sistema ou de um resultado. Quando a gente fala de medição, é o processo para a gente determinar um valor, e o valor é, geralmente, o valor da quantidade. Quando a gente fala de análise crítica, eu tenho que olhar para os resultados, fazer uma verificação da determinação, adequação e eficácia do nosso sistema, processo ou serviço ou ainda dos nossos recursos para alcançar os objetivos estabelecidos. Então, tudo que eu tenho é adequado? E aí, a gente vai tomar algumas decisões. E qual é o propósito da gestão por indicadores? Promover mudanças importantes na organização e promover a melhoria contínua dos processos. Quando a gente fala de melhoria, entre outras definições, eu vou apontar aqui com o cursor, é a mudança de estado atual para um melhor. E aqui, preferencialmente, sem interrupções. Essa definição mais fácil, a gente vai ver um pouco mais para frente, uma definição operacional de melhoria. Muito bem, melhorar os processos, serviços e produtos é uma necessidade permanente, constante de qualquer organização. Por isso que o radar tem que estar ligado e sintonizado nesse tema. E a melhoria não se trata apenas de medição. Pelo fato de eu estar monitorando, acompanhando alguns indicadores, coletando dados, transformando isso em gráfico, que de fato eu estou fazendo a melhoria. Não é assim que eu funciono. Mas, sem a medição, é impossível a gente realmente saber se todos os nossos esforços estão resultando em uma melhoria. Os nossos esforços de mudança, de transformação estão resultando em melhoria. E pensando no conceito fundamental de mudança e melhoria, entenda que mudança não significa melhoria. A mudança nem sempre resulta em melhoria. Quantas vezes nós fazemos um monte de coisa no dia a dia e no final das contas a gente não atinge os nossos objetivos ou incrementa o que a gente espera e deseja. Isso faz parte da regra do jogo. Então, mudança nem sempre resulta em melhoria. Mas, toda melhoria ela requer, ela precisa de uma mudança. Quando nós falamos de melhoria, e aqui a definição operacional de melhoria, pressupõe um impacto positivo, relevante e duradouro produzido por mudanças realizadas de forma intencional em indicadores. Aqui tem bastante qualitês, então, é um esforço planejado. Eu sei que isso é duradouro se eu monitoro de três a seis ciclos de medição que supera a meta que foi estabelecida, considerando o direcionador do indicador, por exemplo, quanto maior melhor ou quanto menor melhor. Então, se está superando essa meta durante de três ciclos a seis ciclos, a gente pode dizer que é duradouro. Então, tudo que nós fizemos de fato está se transformando em melhoria. As mudanças envolvem alteração em uma situação, em um processo ou sistema. Quando nós falamos de processo, são entradas transformadas em saída que impactam alguém ou alguma coisa. E o sistema é um conjunto de diversos processos. Numa instituição de saúde, nós temos processos administrativos de apoio infraestrutura e assistencial que, de uma forma harmônica, interagem entre si à saída de um processo e entrada de outro processo criando um sistema chamado organização prestadora de serviços de saúde. E as mudanças devem ser identificadas, selecionadas, testadas e implementadas. E aqui, exatamente nesse ponto, quando a gente fala aqui que ela deve ser testada, que a liderança acaba se perdendo. Porque não testa. Eu não sei se vai dar certo. O nosso plano de ação, que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, ele é temporário. Eu não sei ainda se ele vai dar certo. Eu tenho que monitorar isso ao longo do tempo. Então, os testes normalmente não são executados e tudo aquilo que dá certo não é implementado na sua totalidade. E qual é a importância de a gente ter um sistema de medição? Bom, é importante na medida em que permite analisar de forma mais profunda e abrangente a efetividade da gestão e seus resultados, ou seja, os impactos do que nós estamos fazendo. Permite intervenções necessárias com base em informações pertinentes e confiáveis para intervenções. e aí essas intervenções são os nossos ajustes, são ações para melhoria, promove a cultura para a excelência, excelência é o grau máximo de qualidade. Então, eu quero chegar lá na frente, ser um referencial comparativo, eu quero ser o melhor da classe. Então, vai ajudar a gente a promover essa cultura e possibilita ainda a comparação, a comparação de resultados, de níveis e de tendências, de uma forma interna ou externa. E esse processo nós chamamos de benchmarking que eu vou comentar com vocês um pouco mais para frente. E por que, pessoal, usar os indicadores? As nossas decisões devem ser fundamentadas em fatos e dados como eu já comentei com vocês. Decisões eficazes usam informações qualitativas ou usam informações quantitativas. Então, para escolher o melhor caminho, a decisão é de cada um de nós. qual é a decisão que eu vou tomar? O que eu preciso nesse momento para embasar a minha tomada de decisão? Então, eu preciso ter essa abordagem factual fundamentada em fatos e dados. Só que, muitas vezes, isso não acontece no nosso dia a dia. E o fator achismo entra em cena. Quando nós não temos todas as informações necessárias, esse fator, eu acho, entra em cena. Vamos entender isso daí. Por exemplo, na área da saúde, muitos indicadores se referem aos processos e ajudam a governança e a liderança a tomar algumas decisões. O que é bastante utilizado é a taxa de ocupação operacional geral. Esse indicador, a grosso modo, ele avalia o grau de utilização dos leitos operacionais em um hospital. então vamos supor que a alta direção pergunta para o gestor responsável por essa informação, pelo seu monitoramento e acompanhamento e pergunta o amigão, diz aí para mim, qual é a taxa de ocupação operacional geral? Hoje, ele responde, ah, eu acho que é 75%. Logo, ele não tem total certeza. Mas, se a ocupação real, baseada em uma medição confiável, em uma análise concreta fosse 90% e não 75%. Certamente, as decisões e desdobramentos disso aí seriam outras. Para quem não sabe, esse indicador também ajuda a dimensionar materiais, medicamentos, recursos humanos, financeiros e outros para atender a demanda do serviço. O doutor Antônio estava comentando sobre a pandemia e a gente sabe que no auge da pandemia diversas instituições tiveram mais de 100% da sua taxa de ocupação. E aí, como que a gente dá conta de tudo isso? Eu preciso de mais profissionais, de mais medicamentos, mais materiais. Então, o fator, eu acho, não faz mais parte do nosso vocabulário. E algumas instituições já entenderam a importância de mensurar, de acompanhar os seus elementos de estratégia, fundamentada em uma análise consistente dos seus resultados. Vamos entender o que isso quer dizer. quando a gente fala aqui de resultados, refere-se à consequência, ao efeito das nossas atividades, produzidos por uma instituição ou por uma área, no atendimento aos requisitos, no seu modelo de gestão. E os resultados mostram para a gente a medição do desempenho, o cumprimento das metas e posicionamento em relação ao atingimento dos objetivos. dos processos. Mas, afinal de contas, Alan, conta para a gente o que é um indicador. Entre outras definições, indicador é uma informação quantitativa ou qualitativa que expressa o desempenho de um processo. Em geral, permite acompanhar a evolução ao longo do tempo. Então, tem que ter uma série histórica. Essa é a melhor forma de apresentar um indicador por meio de uma série histórica e compará-lo com outras instituições ou com outros processos. Tem uma definição bem simples que eu gosto bastante. Indicador é o monitoramento do desempenho do nosso trabalho. Quais são, então, os componentes de um indicador? Nós temos três. Nós temos aí um índice, um referencial comparativo e uma meta. Tudo isso compõe um excelente indicador. Se eu tenho um índice e o referencial comparativo, eu ainda tenho um indicador. Se eu tenho um índice e a meta e não tenho um referencial, eu ainda tenho um indicador. Se eu tenho apenas o índice, deixou de ser um indicador e é apenas um monitoramento, que também é correto fazer dependendo da situação. Vamos entender cada um desses índices. Quando a gente fala de índice, é um valor numérico, tem uma relação matemática, tem um cálculo matemático que nós utilizamos para obter este valor durante um determinado período de tempo. Referencial comparativo, eu falo assim, é o cara, o referencial é o melhor da classe. Então, são informações quantitativas consideradas como uma referência apropriada para permitir avaliar o nosso nível de desempenho. Então, eu estou fazendo um monte de coisa e obtendo diversos resultados. Olhando para a minha série histórica, eu consigo ver que está evoluindo ao longo do tempo. Tem uma tendência favorável, isso é bacana. Deixa eu olhar para fora, para o mercado. O que os outros estão fazendo? Estão numa situação melhor do que a minha? Então, eu tenho que comparar. Eu faço analogia com a minha filha. Achei assim, pai, a prova de matemática estava super difícil. Eu tirei seis, mas meus amigos tiraram três, quatro, dois, que não sei o que e tudo mais. E aquela sua amiga lá, que é bastante estudiosa, quanto que ela tirou? Ela tirou oito. Então, filha, é com ela que você tem que se comparar, não com seus amigos que tiraram de repente três, quatro e cinco. Então, isso também se aplica no mundo corporativo. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo real de referencial comparativo. Então, quero saber, por exemplo, a minha taxa de conformidade no processo de passagem de plantão. Está bom, está ruim, olhando para fora, para o mercado. Esse que eu trouxe para vocês é de uma instituição localizada aqui em São Paulo. Eles fazem diversas publicações, isso está disponível na internet para vocês, é de domínio público. E eles têm uma série histórica desde 2018 até o segundo semestre de 2021. E tem aqui os valores alcançados e a meta deles. E aí, se eu comparar a minha taxa de conformidade em relação ao processo de passagem de plantão, eu estou melhor ou estou pior do que eles? Até pode ser que eu esteja melhor. Então, nesse momento, eu me tornei o referencial comparativo e não mais eles. Lembrando que não é apenas um único resultado, certo? Tem que ter uma série histórica um pouco mais extensa, como nós falamos, de três a seis ciclos de medição. É importante ao fazer essa análise, essa comparação, eu tenho que ter certeza que a fórmula que eu estou utilizando é exatamente a mesma do nosso referencial comparativo, do nosso benchmark. De tal forma que eu garanto que eu estou comparando laranja com laranja e não laranja com abacaxi. Tá bom? O grande desafio, sem dúvida nenhuma, pessoal, é a gente se aproximar cada vez mais do mercado de alto desempenho. Então, a liderança tem que olhar para fora e buscar esses referenciais. Nós falaremos na sequência dos indicadores estratégicos, na minha avaliação, todos os estratégicos têm que ter um referencial comparativo. outro ponto é a meta. Então, são índices habitados para os indicadores a serem alcançados num determinado período de tempo. E são pontos ou posições a serem atingidas no futuro. E aqui eu trouxe para vocês a meta da meta 5, que é da higienização das mãos. De acordo com a OMS, o consumo mínimo esperado de preparação alcoólica para a higiene das mãos é de pelo menos 20 ml para o paciente o dia. Então, aqui eu tenho que me comparar, ou melhor, eu tenho que ter esse referencial para saber qual é a melhor prática. Quem usa isso com muita frequência é o pessoal de controle de infecção hospitalar. Eles têm todos ou de biossegurança e eles acabam utilizando esses referenciais. E tem uma sensível diferença entre meta e objetivo. Antes de ler aqui e explicar para vocês essas definições, eu vou contar uma historinha para vocês. A minha esposa um belo dia na virada do ano ela falou para mim Alan, ano que vem eu vou correr a São Silvestre. Ela definiu um objetivo para ela, correr a São Silvestre. O objetivo é algo macro que se pretende alcançar com o tempo e as melhorias implantadas nos processos. Voltamos de férias em janeiro e ela contratou um professor de educação física e junto com ele foi definindo metas que deveriam ser cumpridas ao longo dos meses, de tal forma que ela pudesse atingir o seu objetivo macro. Então, a meta é o valor que será trabalhado no momento, devendo ser revisto e alterado de tempos em tempos visando alcançar um objetivo. Olha aqui nesse exemplo de meta e objetivo. Índice de compromidade no prontuário do paciente. Aqui tem a direção de melhoria, quanto maior, melhor. Essa linha vermelha é a meta e essa amarela é o nosso referencial comparativo. quem faz melhor do que a gente. Então, no primeiro mês nós não atingimos a meta e aqui rodamos um ciclo de melhoria. No mês seguinte nós melhoramos um pouco, teve incremento e aqui devemos celebrar essa conquista ainda que não atingimos a meta. Aqui é um outro ponto em que a liderança falha. Eles dão um, eu uso um termo feed crawl, eles dão um feed crawl aqui porque a equipe não atingiu a meta. Mas caramba, melhorou um pouco e preciso contar com eles no dia seguinte e sempre. Então, vamos comemorar esse pequeno avanço e falar, pessoal, tem mais coisa para fazer e a gente vai rodar o novo ciclo de melhoria e aí em março nós superamos a meta. O que eu vejo no plano de ação não requer melhorias pois a meta foi atingida. Em relação à meta, isso está plenamente correto, mas não é esse o raciocínio, a gente tem que pensar no objetivo. Em algum momento lá no futuro eu quero chegar perto do 100%. Então, visando o nosso objetivo eu vou rodar novos ciclos de melhorias e aqui eu tenho três ciclos que superaram a meta então no mês de junho vamos trabalhar com uma meta um pouco mais apertada e o time inteiro tem que trabalhar para isso daí. Essa linha pontilhada pessoal traz para a gente uma linha de tendência. Então, está jogando para o futuro. Só olhar para o passado não é suficiente. Eu tenho que aprender com os meus erros e com os meus acertos do passado e projetar o futuro com as minhas análises. Então, aqui usando um cálculo estatístico ele faz para a gente uma linha de tendência e quanto mais aberta essa boca do jacaré aqui melhor. Quer dizer que em menos tempo a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. O indicador deve ser smart. Você já deve ter ouvido falar nisso daí mas ele sofreu uma revisão agora é smarter. Smart significa esperto, inteligente. Então, o smarter é mais esperto é mais inteligente. Então, o indicador deve ser específico claro em relação ao que, quanto, onde e como a situação deverá mudar. Por exemplo, reduzir o tempo de espera para realização de uma medicação no pronto-socorro em 30%, reduzindo de 40 para 28 minutos. Deve ser mensurado, ou seja, a sua quantificação deve ser possível. Deve ser alcançado, as metas precisam ser ousadas, porém, dentro de uma realidade possível e deve ser relevante. Precisa realmente ser importante para o objetivo ou coletivo da empresa. Deve ser temporal, até aqui não tem novidade na metodologia. Tem que ter um período no qual os objetivos devem ser alcançados. Então, aqui é a análoga que nós vimos, só que deve ser conquistado até o dia 31 de dezembro deste ano. Porque se for até o final do mês de novembro deste ano, o meu esforço vai ser um. Até o final de dezembro do ano que vem, o esforço é outro. Por isso que é importante ter a definição temporal, o período no qual os objetivos devem ser alcançados. a novidade está aqui. Os indicadores devem ser avaliados, submetidos a um julgamento, a uma análise crítica e a metodologia que nós estamos utilizando, as nossas métricas, devem ser submetidas à revisão, à correção ou revalidação, se isso for necessário. Os nossos indicadores em relação à origem, nós temos aí indicadores relacionados ao planejamento estratégico, gestão de processos e performance dos processos. Quando a gente fala do estratégico, estabelece metas ao longo prazo, de cinco a dez anos, envolve a visão da empresa e o posicionamento e participação no mercado. Na gestão de processos, são metas que devem ser atingidas ao longo de um ano, envolve muito mais indicadores financeiros, faturamento e outros, e planejamento e ações de melhorias. E lá na base, na performance dos processos, no nível operacional, nós temos indicadores diários relacionados à manutenção dos resultados, indicadores operacionais e gerenciamento da nossa rotina que envolve pessoas e processos. Então, convém que tenha um desdobramento do tático, ou melhor, do estratégico para o tático e do tático para o operacional. Aqui tem alguns exemplos de indicadores quanto à sua origem. Isso é de uma instituição também daqui de São Paulo. Tem um indicador estratégico que foi desdobrado em dois táticos e diversos operacionais. Aqui, quando a gente fala do índice de segurança do paciente, a lista é muito maior. Aqui não cabia aqui no indicador, mas tem queda, ajuda de indicação, flebite, indicação do paciente e outros, que faz uma média disso e traz esse índice. Aqui é a frequência de acidente com perda de tempo, frequência de acidente sem perda de tempo, que vai trazer um índice de segurança do colaborador. Esses dois juntos são traduzidos no índice de segurança institucional. Então, a gente tem claramente um desdobramento desses indicadores. Em relação ao tipo de indicador, nós temos entradas transformadas em saída que impactam alguém ou alguma coisa. Quando nós falamos de indicadores de estrutura, se refere à área física, recursos humanos, materiais e financeiros. Pode ser, por exemplo, a quantidade de funcionários e número de salas. Quando a gente fala de processos, corresponde à prestação dos cuidados segundo alguns padrões técnicos científicos e também os recursos que nós estamos utilizando, considerando os aspectos quântico e qualitativo. Pode ser número de atendimento, número de cirurgias e partos, por exemplo. E resultado, corresponde às consequências das atividades que foram realizadas nas etapas anteriores. Isso também pode envolver a satisfação do colaborador e também do usuário. Então, eu tenho entradas transformadas em saída que impactou alguém ou alguma coisa. E aqui, exemplos, considerando cada tipo indicador na estrutura. Eu tenho o monitoramento do consumo de preparação alcoólica para as mãos, o processo, monitoramento da taxa de adesão à higiene das mãos e o resultado, eu tenho o monitoramento da taxa de infecção global. Normalmente, a liderança só olha para esse daqui e esquece de considerar os demais. Ou apenas só fica olhando para esse e não faz a correlação com processos e resultados. Nós também temos uma relação causal dos indicadores. Então, de novo, eu tenho entradas transformadas em saída impactando alguém ou alguma coisa. Quando eu tenho um conjunto de indicadores relacionados à causa, nós chamamos de itens de verificação ou drivers. Nós temos aqui os efeitos ou os indicadores que compõem esse grupo, nós chamamos de itens de controle ou outcomes e nós temos os indicadores de impacto que pode ser o nível de satisfação. Normalmente, os indicadores do tipo drive, eles medem a causa antes do efeito acontecer e, via de regra, eles são analisados em períodos mais curtos, normalmente, uma vez por semana. Enquanto que o outcome, ele mede o efeito após um certo tempo e serve para verificar se os nossos objetivos estão sendo atingidos. E, normalmente, ele é menos gerenciável do que um drive e são analisados em períodos mais longos, normalmente, uma vez por mês. Para deixar isso mais tangível, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Então, eu tenho o meu item de controle, que é um outcome, é um indicador de resultado, é a minha taxa de infecção global. Esse aqui, eu não tenho gestão. Eu tenho gestão nesses itens de verificação. Para chegar nesse resultado, eu tenho um consumo de preparação alcoólica para as mãos, taxa de adesão e higiene das mãos, consumo de sabonete associado ou não ao antisséptico e taxa de adesão às medidas de precaução padrão. Aqui, eu consigo mudar para impactar esse daqui. Esses indicadores e os itens de verificação devem ser avaliados uma vez por semana e esse daqui uma vez por mês. Ponto de atenção na hora de selecionar um excelente indicador, pessoal. Será que ele reflete valor para uma mais parte interessada? Parte interessada são grupos de pessoas ou empresas que impactam ou são impactadas pelo nosso negócio. Tem relação direta ou indireta com pelo menos uma das estratégias da instituição? Apresenta alinhamento ou inter-relação com outros indicadores da organização? E, além disso, apresenta uma possibilidade de medição periódica? Tem mais. Apresenta características que possibilitam a sua coleta de dados com acuracidade? Se a minha coleta de dados é ruim, o meu processo decisório vai ser ruim. Imagina só um piloto de avião usando dados antigos, obsoletos, distorcidos para a tomada de decisão. Pode ser objetivamente mensurado e, se a cliente está definido, tem uma ficha de indicadores, tem um perfil de indicador para estudar. E ele pode ser comparado com os referenciais comparativos. isso. Eu trouxe para vocês uma ficha técnica ou perfil do indicador. Aqui tem uma cara de ficha, mas com uma instrução de preenchimento. Então, para vocês entenderem como que faz. Eu não vou ler tudo isso, mesmo por conta do tempo, para não ficar enfadonho, mas depois vocês dão uma olhada nisso. E eu trouxe também um exemplo de uma ficha técnica, considerando o nome do indicador, o objetivo, a forma de cálculos, a componência desse numerador, do denominador, a frequência de medição, a tendência dele, tudo que é bom, quanto maior, melhor. Tudo que é ruim, quanto menor, melhor. Tudo que é não conforme, quanto menor, melhor. Quanto conforme, quanto mais conforme, quanto maior, melhor. Quem é o responsável e algumas observações. Nós temos uma fórmula simplificada para fazer a nossa gestão dos nossos indicadores. indicadores de desempenho, reunião de análise crítica e planos de ação. Já falamos aí dos nossos indicadores de desempenho, só para vocês alguns exemplos e essas relações de estrutura, processo e resultado, estratégico, tático e operacional e também uma correlação dos drivers e dos outcomes. Pensando em uma análise crítica, isso é extremamente importante, definir uma rotina de análise crítica dos nossos resultados, considerando as partes interessadas, quem impacta ou quem é impactado por esses resultados. Então, normalmente, eu trago os clientes e fornecedores desse processo, de tal forma que ele possa contribuir na análise dos resultados. E as metas não são alcançadas apenas coletando e registrando os valores dos indicadores. E é comum, eu vejo nas instituições de saúde, o pessoal colocando numa planilha, alguns dados, num sistema informatizado, preencheu num prazo adequado, pronto, ninguém mais toca nesse assunto que eu fiz no prazo adequado, mas passou o mês inteiro sem olhar para esse indicador e isso está errado. Quando a gente vai avaliar um indicador, a gente tem que pensar em três coisas. Ele é relevante? Ele está relacionado a um objetivo estratégico? Ele suporta a operação? O nível atual é o meu último resultado em relação à meta, em relação à referencial comparativa, está bom ou está ruim? E por fim, é a tendência. Então, eu quero ver a tendência, se ela é favorável ou desfavorável ao longo do tempo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Vamos imaginar esse indicador de identificação do paciente. E aí, eu faço uma análise dos dados, porque aqui eu só estou avaliando dados e eu não sei o que deu errado, quais são os motivos disso não ter acontecido de uma forma adequada a identificação do paciente. Olhando para os dados, eu tenho que fazer uma análise. Por exemplo, o indicador de identificação do paciente apresentou uma tendência favorável nos últimos três meses e atingiu o maior patamar que está aqui em outubro, subindo para o total de 95,7% ante 91,2% no período anterior, representando aqui um aumento de 4,5%. Agora, se eu comparar com o resultado de outubro com o de agosto, eu tenho um incremento maior ainda de 6,2%. Então, aqui eu estou avaliando dados e não os motivos ainda. certo? É importante a gente fazer uma estratificação das nossas análises. Quando a gente fala de estratificação, é um processo de classificar os dados em subgrupos ou em extratos, considerando, por exemplo, algumas características. Então, aqui eu tenho índice de queda. Será que essa queda muda em função do local? Aqui, de repente, é um resultado global. Onde mais cai? Será que é no pronto de atendimento? Será que é no ambulatório? É numa UTI? Será que as quedas ocorrem mais de manhã, de tarde ou à noite? Noite para ou noite ímpar? Considerando o perfil do paciente, qual a idade? Qual o gênero? Tem, de repente, alguma outra situação que pode favorecer essa queda? É um paciente internado ou um paciente ambulatorial? Qualquer outro fator que seja relevante para a tomada de decisão? Então, é importante a gente abrir e analisar esses dados, esses resultados sobre um outro olhar, outra lupa, considerando aí, por exemplo, local, turno, perfil do paciente ou outros fatores como método de equipamento e por aí vai. Convém também que a gente dissemine o nosso aprendizado. Então, é importante que aquela pessoa responsável pelo indicador, ele saiba exatamente se atingimos ou não o resultado e que deve ser feito para incrementar ainda mais e atingir as metas e os nossos objetivos. Uma forma de fazer isso é por meio da gestão à vista. Terminando já os minutos finais, já monitorei, já medi, já analisei e agora o que é que eu tenho que fazer? É muito simples, a gente tem que fazer um plano de ação para promover a melhoria contínua. Tarefas importantes na concepção do nosso plano de ação. Definir as estratégias, o jeitão de fazer as coisas, o que e como para bloquear o problema, tendo certeza que elas vão eliminar as causas e não somente os efeitos. É comum a liderança endereçar para um ciclo de melhoria o efeito e não a causa. E depois de dois, três meses, o incremento foi pequeno ou zero no processo. Designar os responsáveis para aprovar e implementar o plano. E eu gosto de trabalhar de uma forma nominal, então lá vai aparecer o nome da Dolly, por exemplo, ela é responsável para o plano de ação. Ela não precisa fazer sozinha, ela pode ter uma rede de ajuda ou pode delegar, inclusive. Mas no dia do juízo final, quando chegar a prestação de contas, é dela que eu vou cobrar o resultado. E por fim, definir um cronograma, em que isso deve ser feito, totalmente alinhado com o objetivo que nós vimos agora, naquela parte temporal que eu comentei com vocês. Ter um orçamento relacionado a isso, muitas vezes a ideia é excelente, na instituição não tem orçamento, não tem verba, não tem recurso para tocar em frente essa solução. Então, convém que isso esteja atrelado a um orçamento. E muitas vezes a solução é uma obra. Alan, não dá para fazer isso aqui só no segundo semestre do ano que vem. Tá, enquanto isso, nós temos que fazer o quê? Então, eu tenho que pensar no plano B, C e D, enquanto que não chega à melhor solução. E definir as metas e a forma de monitorar os nossos resultados. Um plano de ação tem que ter resultado e tem que ter meios. Quando nós falamos de resultado é o indicador e a meta. E os meios são recursos humanos, financeiros e materiais e tempo e um método de trabalho. Nós vimos que a meta tem que ter ação, valor e prazo, por exemplo, reduzir o tempo médio e permanência dos usuários internados em 5% até o dia 30 de novembro deste ano. Para conseguir essa meta, eu tenho que fazer algumas coisas. Então, os meus meios serão reforçar a avaliação multiprofissional, adotar um método clínico sentado na pessoa e desenvolver um plano terapêutico. Essa é a forma, é o meio, o jeitão que eu vou fazer para alcançar esta meta. Eu vou usar uma ferramenta conhecida como 5W3Hs e 1S. E esses ficam espantados. Nossa, tem tudo isso de letrinha agora? Que a ferramenta foi revista, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5Ws, 1, 2, 3, Hs e 1S. O que deve ser feito? Quem vai fazer? Onde é feito? Quando isso é feito? Por que isso é feito? Como isso é feito? Quanto custa fazer isso? Como isso é medido? E como isso é evidenciado? Eu trouxe para vocês um formulário que eu uso na consultoria. Isso aqui é um arquivo feito no Excel. Eu já faço com uma instrução de preenchimento também. Então, aqui, ele é contínuo, mas como não coube na tela, eu dei uma quebrada aqui, então ele continua na linha de baixo, tá bom? Então, o que? Definir a ação que deve ser feita para atingir o objetivo do projeto. Por que? Declarar a importância ou benefício da ação proposta. Como eu vou fazer isso? Detalhar o método de trabalho para executar a ação proposta. Quando? Informar o prazo inicial e final da ação proposta. Quem vai fazer? Nomear o responsável, nomear o nome dele pela execução total da ação proposta. Onde isso vai ser feito? Definir em qual setor, área ou local a ação proposta vai ser executada. Quanto custa isso daí? Descreveram o custo ou orçamento alocado para a execução dessa ação. Como isso será medido? Então, como que eu vou medir se essa ação está sendo executada? Então, isso aqui é um drive que vai impactar lá o meu outcome, que é o meu objetivo que nós vimos, tá? E qual é a evidência? Se eu disse que eu vou treinar as pessoas, aí a evidência aqui pode ser uma lista de presença, pode ser uma foto ou um vídeo das pessoas em treinamento, por exemplo. Fiquem atentos porque as ações adotadas nem sempre produzirão os efeitos colaterais. Não, peraí. Garanto que as ações adotadas não produzirão efeitos colaterais. De um tilt, é isso mesmo. Às vezes eu faço alguma coisa que pode causar um efeito colateral. teve um aumento de horas extras, teve uma sobrecarga de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, se isso está acontecendo, eu também tenho que ficar atento para esses efeitos colaterais e tomar alguma ação. Certo? Aqui, para terminar, considerações finais, um indicador deve estar associado ao método gerencial. Eu gosto de usar o ciclo PDCA, planejar, executar, verificar e agir. O indicador deve estar associado a um produto de um processo. Todos os processos assistenciais, administrativos, de apoio e infraestrutura, eles têm um resultado. E isso deve estar associado a esse resultado desse processo. O indicador deve ter um dono. Na verdade, eu trabalho com dois donos. Então, eu tenho uma pessoa responsável pela coleta de dados e transformar isto em informação, em uma representação gráfica, por exemplo. Eu tenho uma outra pessoa responsável pela análise desses gráficos, desses indicadores e definição e acompanhamento do plano de ação. Não pode haver muitos indicadores. A gente calcula 1.5 indicador para cada objetivo estratégico. Então, se uma instituição tem 10 objetivos estratégicos, no máximo 15 indicadores estratégicos. E lá no... Isso no estratégico. Lá no tático, a gente calcula cinco indicadores no nível tático. Isso por área, por processo, desde que eles sejam plenamente gerenciados com uma coleta de dados confiável e com uma análise frequente e ciclos de melhorias associados a esse indicador. O indicador deve ter uma regra e nós vimos aí a nossa ficha técnica do indicador. Existe hierarquia dos indicadores, estratégica, tática operacional e ainda estrutura, processo e resultado, considerando também que existe uma relação de causa e efeito entre os indicadores. Indicadores de melhorias podem ser temporários, então, depois que eu atingir um certo nível de estabilidade, eu posso aumentar o tempo de análise desse indicador, então, se ele é mensal, ele vai ser agora trimestral. Deixou de ser trimestral, vai ser semestral, então, eu posso espaçar esse período de análise ou tomar a decisão de não mensurar mais. O processo de medição não pode ser mais caro que o seu benefício, então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, o quanto a equipe se debruça nessa coleta de dados e análise para, de fato, trazer o benefício esperado. O foco, normalmente, são os indicadores de caráter financeiro, isso é extremamente importante a gente entender isso daí. Os indicadores devem ser uma rotina, eu falo que a gente vai escovar os dentes, a gente toma a decisão de escovar os dentes, mas a gente não pensa enquanto a gente está escovando os dentes. O uso do indicador deveria ser a mesma coisa, eu tomo a decisão de usar e deveria ser totalmente indolor e não ser uma situação dolorosa, como eu vejo normalmente nas instituições de saúde. Os indicadores devem estar ligados e suportar a estratégia ou a rotina e se deve sempre comunicar os resultados obtidos, sejam bons ou ruins. Na verdade, tem só três saídas possíveis, ou melhorou, ou ficou igual, ou piorou. Em função dessas três saídas, eu vou tomar uma decisão. Tudo que deu certo, eu padronizo, continuo fazendo assim até que haja necessidade de alterar. O que ficou igual ou piorou, eu tenho que rodar novos ciclos de melhoria. E as pessoas têm que entender os seus resultados alcançados para poder contribuir nessas análises. E aqui, tem uma máxima na qualidade, tem várias, na verdade, e essa aqui, quem não mede não gerencia, quem não gerencia não melhora. Então, de verdade, não tem outra forma de você demonstrar se está no rumo certo, se não por meio da gestão e aplicação de métricas e indicadores. Aqui tem algumas referências que eu utilizei para produzir esse material para vocês. No Rodapé também tem outros com os links que vocês podem acessar e se aprofundar ainda mais nesse assunto. Eu trouxe aqui um bônus para vocês, tem um vídeo muito legal sobre gestão para indicadores, é só copiar esse caminho aqui e depois vocês conseguem assistir e vocês vão receber esse material aqui na íntegra. Tá bom? E aqui tem os meus contatos, depois desejarem entrar em contato comigo e se tiver alguma dúvida estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Alan. Você, como sempre, brilhante, né? A importância, né? Para gerenciar, para fazer a gestão na saúde e implantar melhorias de saber coletar essas informações e traduzi-las para que elas virem ação na saúde. temos algumas perguntas chegando via chat e devem chegar mais, eu vou fazer uma de vez. Antes de passar a pergunta, eu vou avisar a todos que a gente está com a lista de presença, um link da lista de presença no PR, o local onde vocês podem fazer a pergunta e resposta. E lembrando também que essa apresentação e todas as apresentações desse evento serão editadas, gravadas e estarão disponíveis na página da Anvisa, no YouTube da Anvisa e na página da Rede Sentinela o link para chegar. Então, teremos bastante material para trabalhar e também planejar 2023 melhor para o fortalecimento da Rede Sentinela. A Luciana Reis de Vitória e Espírito Santo pergunta, primeiro, da Bom Dia, ela tem uma dúvida em relação ao tento índice e sua aplicabilidade na saúde. Observe que é mais usado nas atividades financeiras e na saúde utilizamos mais incidência, prevalência e a outra dúvida é em relação ao termo item de controle. Ela tem um entendimento que ele se refere a um valor quando não há relação matemática de fração. Como se direcionar? E agradece. Tá, e esse é o nome genérico que nós estamos utilizando aqui, pode ter outras atribuições como ela mesmo citou. Quando a gente fala de um item de verificação ou item de controle, esse é o termo que a gente usa em português, mas no dia a dia o termo mais utilizado são os drivers e os outcomes. São os indicadores de causa e os indicadores de efeito. Nesse caso, tem que ter um valor, tem que ter um, e esse valor é a quantidade numérica para a gente poder fazer as correlações. Eu nunca vi, na verdade, fazendo uma correlação com indicadores qualitativos nesse sentido. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta dela, mas obrigatoriamente tem que ser por meio de uma representação numérica. Obrigada. Caso ela tenha dúvida, ela volta a escrever. A Monalisa do Hospital Universitário Edgar Santos, da Bahia, foi nossa gerente de risco durante muito tempo e agora está em um setor novo. Ela pergunta como envolver os profissionais da assistência e da equipe multiprofissional na análise dos indicadores. aqui eu falo que é um trabalho de formiguinha. Eu vou falar de experiências que eu já vivenciei. Então, nos indicadores do tipo drive, toda sexta-feira na instituição por onde eu passei, nós fazíamos a avaliação desses indicadores. Isso era a diretoria, gerentes e coordenadores. Quando chegava na quarta semana do mês, pensando em uma formatação clássica de quatro semanas, na última semana do mês, a liderança estava lá no auditório mostrando os indicadores do tipo outcome e todo mundo poderia e deveria participar dessas indicações, ou melhor, dessas análises desses indicadores. Eu lembro que num certo dia o senhor comentou que o pessoal do financeiro não vem aqui, o pessoal lá do Summit não vem para cá. Então, porque a nossa equipe ela, a grande maioria é surda e muda e não consegue acompanhar. Já na outra reunião já tinha lá um pessoal para fazer a tradução ou em libras, em sinais. Então, é uma forma de inclusão e também de garantir que todo mundo está junto. Não tem uma receita de bolo nesse sentido. Aqui, eu acho que quanto mais envolver, quanto mais engajar, é melhor. A gente sabe que uma vez que a gente dissemina todo esse aprendizado, aumenta, sem dúvida nenhuma, o engajamento. Obrigada. mais uma pergunta da Bruna Ribeiro, da Unimed de Pelotas. Há um período indicado para a revisão das metas dos indicadores ou seria de acordo com a mudança nos valores? Em função do desempenho do seu processo, aqui, se a gente for falar da boa prática no mercado, eles falam no mínimo três ciclos de medição que superaram a meta. Se a gente for falar do referencial lá do IHI, do Instituto for Educational Improvement, diz que tem que pelo menos ter seis ciclos de medição que superaram a meta. Eu falo que uma instituição que está começando agora, acho que três ciclos está bom. Aquela que já tem, de repente, uma pegada mais forte, uma cultura mais forte no uso de indicadores e de cultura de melhoria, acho que seis ciclos acho que está bom. A Luciana Reis, Vitória, ela pede para repetir o máximo de indicador para o grupo. Eu gostei demais porque tem hospitais com quase mil indicadores e acham o máximo. Meu Deus, é verdade, amiga. Olha só, indicador estratégico, a gente calcula 1.5 indicador por objetivo estratégico. Então, imagina lá, tem aquele BSC com as dimensões clássicas, cada caixinha daquela lá é um objetivo estratégico. Vou contar a quantidade de caixinhas, vou multiplicar isso daí por 1.5. Então, por exemplo, eu tenho 10 objetivos, 10 vezes 1.5, eu vou ter 15 indicadores estratégicos, porque isso na hora de desdobrar no tráfico e no operacional, vai gerar muito mais. E eu sou a favor da lei do mínimo esforço, quanto menos indicadores, melhor, desde que esse mínimo seja suficiente para tomar as decisões. e muitas vezes a gente não confia na relação de entrega, nas relações interdepartamentais, interpessoais, a gente cria barreira e controles e vai gerando indicadores para trazer, de repente, uma forma de acompanhar ou supervisionar essa entrega, que não é a forma de fazer. Lá no nível tático, a gente calcula cinco indicadores gerenciais, desde que seja plenamente gerenciado. Olha só, com uma coleta de dados confiável, uma coleta de dados validada, com ciclos de análise desse indicador em tempo adequado. Não estou agora em novembro vendo o dia de setembro ou de outubro, não é isso? É aquela pegada que eu falei para vocês. Uma vez por semana eu estou vendo os indicadores do tipo Drive, uma vez por mês do tipo Outcome. Feito isso daí, eu tenho que associar os ciclos de melhoria. Se tudo isso está funcionando lindo e maravilhoso, cinco indicadores são suficientes. é um número mágico que a gente fala, pode ter mais, pode ter menos, mas aí cada instituição vai definir. Cuidado com o excesso, porque isso acaba engessando inclusive a gestão. E se a gente fizer uma rota desse indicador, se eu for de área em área e perguntar quem usa, quando usa, por que usa, a gente vai ficar surpreso que as pessoas não utilizam os indicadores para nada ao longo do mês. Faz o teste lá, amiga, vê se é assim na sua instituição. Obrigada. A Sabrina traz, primeiro, parabenizando a sua apresentação e, na verdade, estendo essa parabenização, várias pessoas aqui no chat estão dando parabéns, excelente aula, como sempre, suas aulas são muito instigantes e sempre muito completas. A Sabrina parabeniza, é sempre bom rever esses conceitos importantes e o que ela quer perguntar talvez seja uma preocupação ou uma provocação. Em unidades assistenciais tão sobrecarregadas com absenteísmo alto, que é a realidade que vivemos em muitos hospitais, como trabalhar tantos indicadores, sendo que a prioridade acaba sendo a assistência? Então, aí não tem também a fórmula mágica até isso daí. eu falo assim, eu vou numa área conversar com o gestor e falar para mim, qual o resultado de um atendimento de urgência e emergência? Qual o resultado de uma clínica ortopédica? Qual o resultado de uma clínica médica? O gestor não sabe dizer para mim qual é o produto deste processo. Eu tenho entradas transformadas em saída. Essa saída é um produto que vai impactar alguém ou alguma coisa. Então, já não tem clareza do resultado do processo que ele vai entregar. Se a gente fala, por exemplo, de um atendimento de urgência e emergência, eu tenho que considerar pelo menos uma hipótese diagnóstica em até três horas, em até duas horas, vai depender do perfil da instituição. Classicamente, a gente vê em três horas. Toda a equipe deve estar focada para de fato eu conseguir fazer esse atendimento, essa hipótese diagnóstica em até três horas. E se quem está lá no dia a dia são os atores que estão dentro do processo, não sabem se a sua contribuição está favorecendo ou atrapalhando essas metas, a gente está no caminho errado. Então, infelizmente, tem que reservar em algum momento do dia, da semana, do período para poder olhar para esses indicadores. Isso é o papel da liderança que deve desdobrar isso daí lá no nível operacional. O nível operacional ele executa plano de ação, mas a equipe tem que saber onde que nós estamos e qual a rota que vai ser traçada para a gente melhorar ainda mais os nossos processos. Obrigada. Não temos nenhuma pergunta no momento. Acho que chegou. Ok. Algumas perguntas estão perguntando se vai ser gravado e se tem acesso à apresentação. Você falou no final que poderia disponibilizá-la. Então, eu vou receber como sempre faço e disponibilizar a pedido através do e-mail da Rede Sentinela. Com relação à gravação, reforço que todas as palestras, tanto da manhã quanto da tarde, posteriormente estarão disponíveis na página da Rede Sentinela e os filmes armazenados no YouTube da Anvisa. mas vai ter um link para você chegar na apresentação. Então, acho que só passo a palavra se você tem mais alguma consideração a fazer e também abro caso alguém A Cíntia Cardassi do AC Camargo, ela parabeniza para a explanação e que você já esteve trabalhando com eles quando estiveram trabalhando com indicadores e reforço que o tema é sempre atual e abrangente. E obrigado pela partilha. Obrigada. Eu usei aqui a versão 2.0 do WhatsApp. Sabe aquela coisa assim que acelera a voz? Que foi exatamente assim. Tinha tanto conteúdo, mas de verdade acho que deu conta. Muito obrigado, Dolly, mais uma vez pelo convite, para essa oportunidade de celebrar com vocês esse momento tão importante. E aí o pessoal tem o meu contato também, pode ficar à vontade se precisar de ajuda. Eu respondo qualquer dúvida depois. Isso. Mais uma perguntinha? Bora lá. Ele pede uma... pede uma sugestão de um sistema informatizado para a gestão de indicadores. Não sei responder agora de bate-pronto, não. Tem alguns modelos já disponíveis no mercado, mas eu não sei se está nenhum agora neste momento. então fica a sugestão de envio. Eu vou passar a palavra para a nossa gerente geral, a Cássia. Eu acho que ela gostaria de fazer algumas considerações. Claro. Olá, vocês me ouvem? Eu só estou tentando abrir minha câmera. Sim. Acho que agora sim. Bom, primeiro agradecer imensamente aí o doutor Alain. É sempre um grande prazer aí para a rede, né, ouvir as suas palavras, trazer essa experiência e trazer o como que a gente pode incrementar e melhorar ainda mais, né? Eu acho que chegar a 20 anos traz também esse desafio do que fazer diferente para que a gente possa, que a rede possa ser cada vez mais referência como já é, inclusive aí no número de notificações, na qualidade das notificações, mas como também agregar maior desempenho, né, nas atividades da rede. E eu acho que essa série de webinários e hoje estreando muito bem aqui com a apresentação do doutor Alain, traz essa nossa perspectiva, porque o nosso objetivo aqui agora é olhar para frente, né? pensar no futuro, como que a gente pode fazer com que a rede aí faça 10 anos, né? A gente buscar a próxima década. Então, aqui é só o meu grande agradecimento, tá? A sua participação, doutor Alain, a contribuição a todos que estão nos ouvindo, a gente está aqui já com, alcançando 170 participantes, e agradecer também aí a Dolly por toda a condução e as moderações, e ao Leonardo, que está há sete anos, aí o Leonardo vai fazer uma década, daí daqui a pouco, de parcerias aí, né? De coordenação da GHBio aí, e a frente que toca, a frente aí, a gestão da rede. E é isso, agradecer a todos que participaram, que estão aqui agora, e lembrar que hoje é só o primeiro dia, né? Nós ainda temos mais quatro momentos, hoje à tarde, quinta-feira de manhã e de tarde, e na sexta-feira pela manhã, a gente tem também a participação do nosso diretor-supervisor, doutor Daniel, que estará com a gente aqui também para trazer algumas palavras. Então, era isso, muito obrigada a todos, eu retomo a minha palavra para a Dolly e para o Leonardo, se quiser fazer algumas considerações também. Obrigada. o Leonardo, né? Eu faço a palavra para o Leonardo antes de... Leonardo? Oi, pessoal. Oi, oi, estou aqui. Bem, são sete anos, mas à frente mesmo, tem até um histórico interessante, porque eu trabalhava em outra área da Mubisa, na Gerência Geral de Póssego da Oposta de Ponteiras, e quando eu fiz o processo de emoção interna aqui, a área de destino seria a Estita Civis, e acredito que muitos dos que estão hoje aqui nos assistindo, pegaram ainda a Servis, que era a coordenação que cuidava, de fato, da Rede Centinela, né? Na época, era coordenada pela Patrícia Fernanda, né? Mas, então, eu cheguei, cheguei, já não era mais Servis, já era Gegemon, enfim, mas eu sempre fui muito entusiasta da Rede Centinela, e para mim é um prazer, é um amor, é um orgulho muito grande participar da comoração de 20 anos da Rede Centinela. Eu costumo dizer que a Rede Centinela, ela, além de nos prestar um serviço de muita qualidade, né, como o doutor Barra colocou nisso em sua fala, é responsável por grande parte das notificações que a gente recebe hoje dentro do Notivisa, e agora, mais recentemente, também dentro do próprio Vigim Média. A gente, nesses sete anos que eu estou aqui vendo a Gegemon, a gente tem buscado a melhoria contínua, né, desse trabalho da Rede Centinela na busca de uma ferramenta melhor de notificação, na busca por integração de dados, com capacitação, e o doutor Barra foi muito feliz quando ele fala que a Rede Centinela, ela presta um serviço de educação continuada que é muito importante para a qualificação dos serviços e, consequentemente, para a entrega de serviços melhor para a sociedade brasileira. Então, assim, para mim é uma honra, é um prazer muito grande fazer parte da Rede Centinela e fazer hoje estar à frente de uma rede que eu particularmente considero muito, muito importante e, de fato, é algo que a gente tem que preservar e manter por mais 10, 20, 30 anos aí. Acho que espero que a gente nem esteja mais aqui, né, Cássia? Deixe para a futura geração, mas que continue, porque a gente sabe que o trabalho da Rede Centinela é um trabalho de qualidade, é um trabalho que merece muito esse reconhecimento. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado, Al, obrigado pela sua palestra, foi muito enriquecedora a gente entender um pouquinho como é que funciona a questão dos indicadores e trazer isso para a área da saúde para a gente é importantíssimo, né? Muitas vezes na sua fala a gente se viu também tendo alguns desafios, né, para tocar em relação a indicadores, a metas, objetivos, então a gente, na sexta-feira eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pensa para a Rede Centinela, no futuro e agregar mais qualidade a essa rede que é tão profícua, tá? Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado e passo a palavra para, devo a palavra para a Dória. Obrigado, Dória. Obrigada, obrigada, Cássia, obrigada, Leonardo. Vamos dar uma olhadinha se chegou mais alguma pergunta. Só reforço, né, que eu coloquei no chat o e-mail da Rede Centinela para solicitação de material, de link, e gostaria de fazer um adendo, né, que vocês assistiram a palestra do Alan, o Alan tem estado conosco em vários momentos, né, no evento de 2020, que foi virtual, ele tem um curso e a gente vai disponibilizar esse material também na página da Anvisa, né, a gente teve um probleminha técnico-operacional por causa da pandemia, mas vamos disponibilizar esse material e temos uma palestra recente do Alan, né, na página da Rede Centinela que foi inovação. Então, sempre ele traz, né, conteúdos muito ricos, né, e que trazem para a gente ferramentas para a gente fortalecer. Então, além de agradecer ao palestrante, ao gerente, à Cássia, gerente geral e ao Leonardo, gostaria de agradecer a cada um dos ouvintes que estão conosco. Estamos aqui com hospitais da Rede Centinela e hospitais que não estão conosco ainda, mas que a gente faz, né, estende o convite, fizemos esse convite para vocês estar conosco para conhecer um pouco da rede e para fazer, estamos ansiosos para o credenciamento de vocês da rede. E agradecer também a cada profissional que esteve junto com a Rede Centinela e foi colaborador. Estão conosco agora assistindo, alguns vão nos assistir posteriormente devido à questão de choque de agenda. Então, agradecer, Alan, a sua pronta resposta, assim, foi um amigo que a Rede Centinela me deu. Eu sou, inclusive, muito insistente, né, às vezes, Alan, me socorre, Alan, me socorre, e o Alan sempre está ali, né, já estou com só saudade dos nossos cafezinhos em São Paulo, né, lembrando que a gente vai voltar em 2023 com alguns eventos presenciais, né, a gente depois na apresentação do Léo, o Léo vai trazer para a gente as novidades que teremos. Então, agradeço a todos, né, desejo um bom dia, né, e para quem vai estar conosco assistindo, até de tarde. Até. Tchau, pessoal, muito obrigado por tudo. Sejam todos, né, Léo? É, sim. Todos. Ah, chegamos a 195. É isso, também conhece muito bom. Chegamos a 195, alguns precisaram sair, mas com certeza a gente vai ter mais ouvintes posteriormente na gravação. Legal. Obrigada a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns para vocês. Mais 20 anos. É isso aí. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço, né, Léo? Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigado. Um bom dia. Tchau, um bom dia. Até a tarde. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.